Salve rapaziada e mais um vídeo relacionado ao evento do ano e dessa vez o Dinho Alves se pronunciou e mandou um recado ao vivo pro MC Livinho após ter confirmado a luta que vai rolar aí entre os dois. Eu vou estar mostrando esse trecho aqui pra vocês, mas caso você queira assistir a entrevista completa vai estar disponível aqui abaixo na descrição. Sem mais, bora pro vídeo. Quais são os seus planos agora Dinho? Então tem, nossa, vários projetos vindo, agora Dinho também tá no box. Eu vi que tu até desafiou aquela b**** do Cristian, conta aqui, eita, ali foi um camarada da peste, aquilo ali foi verdade? Então, mais ou menos, alguma foi verdade, outros não, porque a gente tem que vender a luta, né? Depois que aconteceu tudo que aconteceu lá no podcast, e aí a gente teve que vender um pouco a luta, né? Teve que falar, ó, teve que fazer umas... Mas aquela treta aconteceu ou foi criada por vocês? Aconteceu, aconteceu a treta, aconteceu. Ele e o Lucas tentaram desestabilizar o podcast inteiro falando um montão de... O Lucas é meu amigo. E, meu, no final também acabei falando uma coisa que também não foi muito cabível ali na hora. E rolou toda a polêmica aí. Que que tá doido disso? Sim, aí eu falei assim, bora resolver no ringue. Ih, já tinha feito convite também, aí eu aceitei na hora. Mas eu tô muito, muito empolgado com essa próxima luta que vai vir agora. Pode falar com quem que vai ser? Pode, claro. Pode mesmo? Primeira mão, hein, meu povo. Então, ó, dia 26 de agosto, vai ser aqui em São Paulo. Vocês estão convidados, a plateia da convidada. Vai rolar mais um Fight Music 3 agora. Dinho e MC Livinho. Mentira! Que legal! Sim, vai ser Dinho e MC Livinho. Aí já prepara, né? Sim, aí popó. Aí agora a gente não sabe se vai ser o Bambam, se vai ser o Naldo, se vai ser o Vendiz. Os caras estão nessa treta ainda. Mas dia 26 de agosto, já tá confirmada a data. Vai ser aqui em São Paulo. Vai ser muito top. Foi um sucesso. Nossa, eu tô treinando demais. Eu tenho que deixar a bichinha em casa pra ir treinar. E depois eu volto, ela tá como lá? Corrida. Ô, meu Divo, não me chame não no final do pod pro ringue, viu? A não ser que eu vou pra levantar a plaquinha. Não tem aquelas gostosas, né? Você pode levantar a plaquinha. Não me chama pro ringue, eu não vou não. Porque ele tem maneira de ir pro podre do povo. E no final chama o povo pro ringue. Aqui, meu filho, meu ringue, eu vou segurar a plaquinha, viu? Não, mas é isso. Eu tô muito empolgado, eu tô treinando demais. Tô focando muito nisso. É mais uma etapa aqui da minha vida que eu quero entrar de cabeça nisso. Faço várias coisas. Eu dublo, eu canto, eu danço, eu jogo bola. Agora eu comecei a lutar também. E é isso. Agora eu não quero levar ela no dia, porque... Senão ela vai ficar desesperada. Não bata no meu homem, não bata. Não bata nele. Tchê, pelo amor de Deus. Eu não tenho... Tô vendo ainda, não sei. Não tenho cabeça pra ver se é outra coisa não, gente. Pelo amor de Deus. Tome daqui, leve daqui, Jesus amado. É um esporte de 100% contato, né? Então, tipo... Com o Cristian você ganhou. Sim, ganhei. Aí eu levei o cinturão, né? Eu fui campeão do evento. Aí agora é uma defesa de cinturão. Se caso eu perder, aí ele, né, passa pra próxima fase. Aí entra outro lutador pra poder tirar o cinturão dele. Mas tá sendo igual aquela dança do Salvadorão. Sim. Vai vir, vai tomar... Ele não vai levar cinturão nenhum pra casa. Vai ficar em casa esse cinturão que eu tô treinando demais pra isso. Tô focando 100% nisso. Aham. E se Deus quiser... Tá maria, gente. Já deu tudo certo. O recado foi dado, viu? O que é isso? Mirela nunca me viu desse jeito. A primeira vez que ela me vê desse jeito. Tipo, ela me viu muito centrada na minha carreira musical. No estúdio. Tanto que ela sempre esteve comigo no estúdio. Ela ia pra todo lugar comigo. Acompanhava videoclipe. Só que agora, como ela tá grávida, tem que ficar mais em casa, tem que se poupar mais. Aí eu tô saindo pra treino, eu tô fazendo... Às vezes, ó, se você for ver bem, eu tô com o vermelho aqui. Com marca, né? É o sparring, né? Que é tipo assim, todo dia treina dois a dois e toma porrada. Às vezes eu chego em casa vermelho. Aí ela, Dinho, pelo amor de Deus, o que que é isso? Não sei o que lá. É bom pro Enri e o Passarino aí, né? Porque o pai já tem um pai, meu filho. Já vai pro DG já da... Bom, rapaziada, esse foi mais um vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, fortalece com o teu joinha. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, pois estamos rumo ao 100k. E como você já sabe, trazemos aí todas as novidades sobre esse evento. Sem mais, valeu e até a próxima.